Olá, boa tarde. São duas horas dez minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a reunião ordinária desta quarta-feira, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Para esta reunião, estão previstos pronunciamentos de oradores inscritos e votação de requerimentos com pedidos de providências a autoridades sobre temas de interesse da população. Os trabalhos desta tarde foram abertos pelo deputado doutor Jean Freire, do PT, segundo vice-presidente da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que hoje será feita pelo deputado Carlos Pimenta. Vamos acompanhar os trabalhos. ...não na legislatura, em 15 de junho de 2021. Presidente dos Deputados, Antônio Carlos Arantes e doutor Jean Freire. Às 14 horas e 11 minutos, havendo no mês mental, o presidente declara aberta a reunião. Apareceram os deputados abaixo relacionados. O deputado Zé Reis, segundo o secretário Adoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bosco, primeiro-secretário Adoc, lê a correspondência constante de ofícios. A seguir, a presidência determina seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Juraci Alves de Almeida do Ziza, motorista desta casa, falecido em 13 de junho. Após homenagem posta, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, que lhes são encaminhados o projeto de lei complementar número 57-2021, os projetos de leis 2648, 2785, 2787, 2794, 2795, 2797, 2799, 2802, 2804, 2807, 2809, 2811, 2813, 2816, todos de 2021. Requerimentos, números. 8.040, 8.240, 8.249, 8.256, 8.268, 8.269, 8.274, 8.280, 8.282, 8.297, 8.299, 8.301, 8.304, 8.308, 8.310, 8.312, a 8.329 e 8.331, a 8.334, a 2021. Deixando ser recebido nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do Regimento Interno, os requerimentos nº 8.281, 8.298, 8.302, 8.303, 8.311, e todos de 2021. São também encaminhados à presidência comunicações da Comissão de Trabalho e do deputado Sávio Sousa Cruz duas comunicações. Proferam discursos dos deputados Alves Santiago, Carlos Pimenta e doutor Jean Freire, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, solicito a seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da enfermeira Érica de Lourdes Gusmão Siqueira, do município de Itinga e da técnica de enfermagem de Lucineide Nunes Ramos Gomes do município de Monte Formoso, após o que procede-se à homenagem póstuma. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, determinando a anexação do Projeto de Lei Complementar 21 de 2019 do deputado Arte Bechir ao Projeto de Lei Complementar 60 de 2021 do Governador do Estado para guardarem semelhanças entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado. Designe-nos membros da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Informo ao plenário que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno Os requerimentos 8.178, 256, 274, 275, 280, 284, 285, 287, 289, 294, 297, 299, 301, 304, 305, 307, 308, 310, 317, 321, 328, 327, 329, 331. Da Ciência da Comunicação, hoje apresentada pela Comissão do Trabalho. Nesse passo, são submetidos a votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, os requerimentos números 4.234, 7.430, 7.991 e este na forma do substitutivo número 1, 7.996, 8.012 de 2021. Este na forma do substitutivo número 1, 8.030, 8.060 e 8.099. Ato contínuo, a presidência verifica de problema da existência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 16 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Bosco. Com a palavra, deputado Bosco. Com a palavra, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado André Quintão. Com a palavra, deputada Celise Laviola. Com a palavra, deputada Celise Laviola. Com a palavra, deputado Zé Reis. Com a palavra, deputado Zé Reis. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, deputado doutor Jean Freire. Em seu nome, eu quero cumprimentar os senhores deputados presentes, os senhores servidores da Assembleia, da imprensa, e a população que nos prestigia neste momento. Senhor presidente, eu tenho apenas um assunto a ser tratado nessa tarde, mas antes eu gostaria de informar que nós estivemos hoje na CEMIG, na parte da manhã, acompanhando o prefeito municipal de Santana do Riacho, vereadores e secretários municipais daquele município, solicitando da CEMIG um apoio ao município de Santana do Riacho, que precisa de várias obras, de vários empreendimentos da CEMIG. Na ocasião, meu caro presidente, nós encontramos, tivemos com o doutor, com o doutor Roberto Bastianeto, que é o diretor comercial da CEMIG. E eu quero, neste momento, agradecer ao doutor Roberto toda a atenção que nós tivemos. O município de Santana da Serra, ele tem como distritos dois procurados locais importantes do turismo mineiro. A Serra do Cipó, que todo mundo conhece, é distrito de Santana do Riacho, e a Lapinha da Serra, que também é outro distrito que as pessoas, principalmente da região metropolitana, de Belo Horizonte, procuram nos finais de semana. E a CEMIG, e o município, ela está absolutamente precisando de que a CEMIG possa atender a demanda que foi apresentada. No passado, o município entrou com uma ação judicial evitando que a CEMIG continuasse a operar no município, na troca de lâmpadas, no atendimento à sede, aos distritos. E, com isso, a CEMIG se se estabilizou, ficou quieta. Ela não se preocupou se o município está precisando trocar as lâmpadas, se está escuro, se é preciso ter alguma ação. Eu estou dizendo isso porque é importante para o município, mas também que sirva de exemplo para que outros municípios também possam ter a mesma ação. a CEMIG tem deixado muito a desejar, principalmente nessa missão de dar apoio aos municípios. É uma lâmpada que queima, duas lâmpadas, é um fortalecimento da rede urbana, da rede rural do município. e a CEMIG muitas vezes demora dois meses, três meses, às vezes até seis meses para atender uma solicitação tão simples e iguais a esta. O doutor Roberto, diretor comercial, doutor Roberto Bastianeto, ele nos tranquilizou mostrando que a CEMIG ela vai disponibilizar uma atenção muito especial aos gestores municipais. A falta de funcionários com a COVID, com esse atendimento que não funciona, esse atendimento remoto, as pessoas ligam, as pessoas fazem reclamação, a CEMIG tem dificuldade de cumprir os prazos que ela é obrigada a cumprir, é uma concessionária, a Agência Nacional de Energia Elétrica determina e muitas vezes esses prazos não são obedecidos e a partir de agora eu espero que com essa mentalidade nova, com essa disposição nova, a CEMIG possa atender aos nossos municípios. Então, espero que Santana do Riacho, que a Serra do Cipó, que todo o município possa ter essa atenção especial porque não há nada mais desagradável do que você morar numa rua, a luz em frente à sua casa ela é queimada, a luz pública, da via pública e ali se passam vários meses sem haver a troca dessa lâmpada por causa desse acordo ou desse desacordo judicial entre a CEMIG e com alguns municípios. Outro assunto, presidente, que eu queria trazer também nessa tarde refere-se à presença do secretário de Saúde que virá à Assembleia de Minas, à Comissão de Saúde no dia 28, segunda-feira às nove horas da manhã, abrindo as reuniões do Assembleia Fiscaliza. E nós estamos muito preocupados em virtude da possibilidade da gente ter um aumento exacerbado dos casos de Covid em Minas Gerais e é necessário que o Estado se prepare caso venha acontecer esse novo pico da pandemia nos próximos dias, principalmente no princípio do mês de julho. A Comissão de Saúde recebeu hoje um documento do Ministério Público de Minas Gerais assinado pelo doutor pelo doutor Luciano doutor Luciano Moreira de Oliveira que é promotor de justiça e coordenador do Caos Saúde e por vários outros promotores de justiça alertando o governo chamando atenção do governo do Estado da Secretaria de Saúde para este possível aumento dos casos que estão acontecendo. E o documento encaminhado pelo Ministério Público pelo Caos Saúde de Minas Gerais ele tem toda a razão de ter sido encaminhado e a razão dessa preocupação. Hoje, por exemplo, nós tivemos aí, batemos a casa dos 10 mil casos de Covid em Minas Gerais com 353 mortes. Isso está se repetindo há muito tempo e não há muita coisa a fazer a não ser acelerar o processo de vacinação. Não tem outra possibilidade. O Estado tem que se precaver garantindo os leitos das enfermarias em Belo Horizonte, em várias cidades, em Montes Claros, Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, enfim, nas maiores cidades, nas cidades de porte médio e nas cidades pequenas também. Porque se isso vier a acontecer, se a vacinação continuar da maneira lenta e nós não tivermos as vacinas suficientes nós vamos passar aquelas mesmas dificuldades que passamos alguns dias atrás. Então, o Estado tem que garantir os leitos de enfermaria, o Estado tem que garantir os leitos de CTI. Da vez passada, cometemos um erro muito grande, uma falha enorme. Caíram os casos de Covid, o Estado descredenciou, a União, o Ministério da Saúde descredenciou os leitos de CTI contratados e depois quando começou a aumentar enfrentamos dificuldades burocráticas para voltar a credenciar novamente esses leitos. Eu acho que o momento agora não é o momento da desarticulação da estrutura do Estado. Assim que a vacina avançar, assim que nós tivermos uma boa parte da população vacinada tomando a primeira e segunda doses, assim que tivermos essa imunização coletiva, ou pelo menos o início dessa mobilização coletiva, aí nós podemos começar a pensar em diminuir a oferta dos leitos, em voltar novamente o atendimento às outras doenças, porque está tudo paralisado, nunca morreu tantas pessoas de infarto do miocárdio, porque não conseguem ter porta aberta dos hospitais, está tudo voltado aí para o tratamento da Covid, agora mesmo eu estou vendo aqui o jornal de Montes Claros, as mortes de crianças picadas por escorpiões, só nas últimas duas semanas foram duas criancinhas que morreram no norte de Minas, os casos aumentaram, nós estamos tendo 207 acidentes peçonhentos por picada de escorpião em crianças lá na nossa região, em 2019 foram 6 mil casos em Minas Gerais, então a gente está vendo aí que as atenções estão voltadas para a Covid, o Ministério Público está preocupado e com razão, essa casa está preocupada, eu estou preocupado e no dia 28 nós temos que aproveitar a vinda do secretário Fábio que eu abro um parênteses para poder cumprimentá-lo pela lucidez, pela tranquilidade com que ele está conduzindo esse processo, pelo trabalho incansável dele e dos seus assessores, mas nós não podemos facilitar com o que pode vir a acontecer daqui a alguns dias, além dos leitos de enfermaria, além dos leitos de CTI, o Estado tem que garantir o aporte de oxigênio aos hospitais, pelo menos aí nos próximos 60 dias, tem que comprar oxigênio e estocar oxigênios, montar aí as mini-usinas, as pequenas usinas em hospitais de maior atendimento e o Estado é o alerto neste momento, ele tem que ter também estoque de medicamentos para a intubação de pessoas, não há nada mais cruel no mundo que dói tanto nosso coração quando nós vimos eu assistir pessoas que estavam intubadas, que não tinham mais os medicamentos sedativos, os relaxantes musculares e a única forma que os médicos encontraram em alguns hospitais foi mobilizar os pacientes imagina uma pessoa intubada consciente o tubo descendo pela sua garganta doendo incomodando ele desesperado querendo arrancar este tubo já acordando do coma induzido e não tinha ali o medicamento relaxante muscular e não tinha os os sedativos para sedar este paciente então nós temos que garantir é muito importante secretário Fábio que esses medicamentos sejam garantidos não fique esperando o ministério da saúde mandar para cá porque vai ser novamente aquela corrida todo mundo atrás dos medicamentos todo mundo mesmo não é todo o Brasil não é todo o mundo mundão velho de Deus está atrás desses medicamentos comprando dos Estados Unidos comprando da Europa então nós temos que ter esses estoques reguladores para um mês para um mês e meio para dois meses são medicamentos que não perdem a validade tão cedo e se não forem utilizados agora serão utilizados certamente após a covid para a volta do movimento de saúde que vai acontecer então quero terminar a minha fala convidando aí os senhores deputados as senhoras deputadas para no dia 28 Deus feliz secretário vai estar na comissão de saúde para que a gente possa estar ali alertando pedindo a ele explicações solicitando informações porque eu não quero viver o que eu vivi há dois meses atrás quando a secretária de saúde de Montes Claros me ligava Carlos pelo amor de Deus consiga os medicamentos nós não temos remédio mais nos CTIs nem para 24 horas e tal e foi por aí afora eu espero que isso não aconteça eu espero que essa terceira onda não ocorra eu espero sinceramente que a gente possa atender a população com o direito mais legítimo que existe que é o direito à vida e o direito à vacina muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Bosco com a palavra deputado Bosco boa tarde senhor deputado Jean Freire que conduz e preside essa sessão ordinária através vossa excelência eu quero cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas saudar também todo o público que nos acompanha através das transmissões da TV Assembleia e também das redes sociais caro presidente colegas deputados e deputadas eu quero aqui inicialmente fazer aqui uma saudação muito especial a uma classe que trabalham num setor muito especial em Minas Gerais que é no setor do agronegócio e que são os transportadores dos trabalhadores rurais uma classe que muitas das vezes passam despercebidas mas é uma classe que tem um papel preponderante em tudo isso que nós estamos tendo de crescimento no agronegócio em Minas Gerais e quero saudar toda essa classe através de uma comitiva que nós estamos recebendo hoje lá da querida cidade de São Gotardo lá do nosso querido Alto Paranaíba nós estamos tendo a grata satisfação de hoje receber o vereador Maurício Inácio que é o segundo secretário da Câmara Municipal o vereador Carlos Alves Camargo que é o nosso presidente da Câmara Municipal de São Gotardo e também o nosso vice-prefeito Paulo Eugênio que está compondo essa comitiva e saudar aí também o William Aparecido de Borba que é representante dos transportadores rurais e o Guilherme Faria Moraes que representa os licenciadores de transporte coletivo rural então através dessa comitiva que se encontra aqui conosco na Assembleia eu aproveito e abro esse parênteses aqui para fazer uma homenagem a todos os transportadores desta classe tão importante desta classe que faça sol ou faça chuva estão ali no campo produzindo e fazendo com que o agronegócio em Minas Gerais continue crescendo produzindo com qualidade alimentando o nosso povo brasileiro e é claro alimentando também pessoas e muita gente de outros países já que hoje nós estamos aí num patamar de exportação muito grande sobretudo de produtos derivados do agronegócio e caro presidente Jan Freire essa comitiva veio numa missão especial justamente para esclarecer alguns pontos principalmente com o governo do estado através da secretaria de infraestrutura sem infra com relação a interpretação ao entendimento do decreto 48 121 que no primeiro momento limitava a questão da idade dos ônibus ou seja esse decreto limitava a celise a idade dos ônibus para transporte de passageiros de trabalhadores rurais e no máximo 15 anos e nós sabemos que a grande maioria dessa frota que presta esse serviço tem muito mais do que 15 anos porém são veículos que estão em boas condições inclusive de manutenção mas são veículos que fazem um transporte diferenciado que não só andam em asfalto não só andam em BRs em rodovias mas são veículos que adentram as propriedades rurais que vão até as lavouras que percorrem também lugares e lavouras aradas terras aradas então são veículos que realmente tem que ser diferenciado mesmo e são esses os veículos que são utilizados hoje nesse transporte e é claro obedecendo todas as as normas né e todas as inspeções que são feitas também pelo setor competente que no caso é o DR Bom essa era uma preocupação senhor presidente e ela foi vencida né nós levamos essa preocupação ao governador levamos essa preocupação ao nosso secretário da CEINFRA o secretário Fernando Marcato que foram extremamente sensíveis a esse pleito e logo editou o decreto 48197 alterando essa questão da idade dos ônibus então essa etapa foi vencida e nós queremos aqui agradecer o governo agradecer o nosso secretário de infraestrutura nosso secretário de governo Igor e também o Matheus Simões que participaram conosco desse avanço e porém agora existe uma outra situação que está sem dúvida alguma trazendo uma insegurança muito grande para esses transportadores e não só para os transportadores mas também para os produtores rurais que dependem desse transporte para ter lá os trabalhadores diariamente prestando seus serviços que é a questão do entendimento de que agora essa classe vai ter que ter personalidade jurídica ou seja vão ter que constituir as suas empresas e aí a gente sabe que isso vai implicar em tributos que vai elevar muito o custo desse transporte e vai se tornar inviável para quem empresta o serviço e uma vez se for aplicado muito caro também para aqueles que contratam esse serviço então essa comitiva está aqui e nós vamos estarmos conversando aí com a infraestrutura com o governo para que nós possamos encontrar uma saída e que essa classe continue trabalhando com segurança jurídica com tranquilidade e sobretudo fazendo esse transporte aí que é tão necessário e importante feito essas considerações caro presidente doutor Jean Freire eu quero aqui hoje trazer a esta casa a todos colegas parlamentares deputados e deputadas e a todo povo mineiro sobretudo a todos os empresários também uma excelente notícia nós tivemos hoje na cidade administrativa logo na parte da manhã com o nosso governador Romeu Zema juntamente com o secretário da fazenda Gustavo Barbosa o secretário de governo Igor o secretário da infraestrutura Fernando Marcato com o Matheus Simões nosso secretário também geral com o Marcel enfim estivemos ali com vários representantes vários segmentos e secretarias do governo para um ato extraordinário que eu tenho certeza que vai ser um marco na história do setor produtivo e do desenvolvimento econômico de Minas Gerais que foi assinatura do decreto de concessão de crédito ortogado de ICMS para para investimento em infraestrutura e esse decreto sem dúvida alguma vai possibilitar um novo modelo de parceria pública privada entre o governo do estado de Minas Gerais e com a classe empresarial de Minas Gerais e tudo isso caro presidente caros deputados se iniciou quando no início dessa gestão do governador Romeu Zema que nós levamos uma situação lá do alto Paranaíba lá do Triângulo Mineiro que é sobre uma obra inacabada uma obra que foi iniciada ainda no governo Anastasia através do programa Caminhos de Minas que é a LMG C 400 462 essa obra é uma obra importantíssima ali daquela região que liga a 452 a 262 e que é sem dúvida alguma um corredor de escoamento de produção e essa obra foi iniciada na gestão do governador Anastasia e ela foi paralisada em 2014 2015 2016 2017 2018 nós trabalhamos muito para que ela pudesse ser retomada lamentavelmente nós não conseguimos e agora logo no início do governo Romeu Zema nós tivemos a oportunidade juntamente com várias lideranças e de forma especial com o empresário da nossa região senhor João Roqueto que é o proprietário da empresa Bem Brasil onde ali ele manifestou ao governo do estado o interesse de ser parceiro do estado na conclusão dessa obra e daí foi lançado o desafio Celise ao governo do estado para que o governo pudesse encontrar um caminho que nós pudéssemos ter então a participação da iniciativa privada através do ICMS incremental para dar sequência às obras e esse trabalho foi feito com muito esmero pela Secretaria da Fazenda pelo INDI pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico enfim pelo governo um todo até que hoje nós tivemos a finalização desse trabalho então a partir de amanhã onde estará sendo aí feita a publicação desse decreto nós vamos ter um novo momento para o incremento das obras de infraestrutura no nosso estado e nós sabemos que nós temos inúmeras inúmeras obras que foram iniciadas e que foram paralisadas e que o governo do estado não tem recurso no caixa para poder retornar com essas obras então essa foi uma saída inteligente uma saída que sem dúvida alguma vai representar um avanço muito grande na questão da infraestrutura do nosso estado de Minas Gerais tanto na conclusão dessas obras já iniciadas bem como também outras obras novas porque um estado como o nosso que precisa e que necessita crescer sobretudo no setor produtivo na indústria nós precisamos de ter no mínimo um estado que ofereça melhores condições de infraestrutura ou seja melhores estradas rodovias para o transporte da matéria prima e também para o escoamento da produção isso é o mínimo que o empresário com a indústria com a empresa necessita para que realmente ela possa se instalar e aquelas que já estão instaladas possam crescer e ampliar os seus negócios então daí este novo caminho essa nova conquista e eu me sinto muito feliz e honrado por estar exercendo aqui o meu terceiro mandato e ter participado efetivamente juntamente com o governo do estado juntamente com a classe empresarial representada aí pelo senhor João Roqueto do grupo Bem Brasil buscado este caminho este caminho que é um caminho novo e que eu tenho certeza absoluta que em breve nós vamos estar colhendo muitos frutos através desse novo decreto então fica aqui os meus agradecimento ao nosso governador Romeu Zema pela sensibilidade e juntamente com toda sua equipe de buscar a forma de efetivar essa sugestão que foi levada por este deputado e que agora a partir de agora torna-se real através desse decreto que foi assinado hoje e será publicado no dia de amanhã concedo uma parte com prazer para encerrar senhor presidente a deputada Celise Laviola é para parabenizá-lo deputado como nosso colega aqui por essa iniciativa e também claro pela receptividade do governo do estado em fazer acontecer mas a sua iniciativa a sua demonstração de interesse para que Minas cresça e continue desenvolvendo isso faz muita diferença são pessoas assim que fazem grande diferença no nosso parlamento parabéns eu quero agradeço deputada Celise Laviola vossa excelência da mesma forma também não tem medida de esforço para ajudar para que Minas possa retomar o crescimento desenvolvimento a assembleia num todo e eu acho que esse é o caminho de buscar soluções já que não temos recursos nos cofres públicos é preciso buscar alternativas que não vai causar prejuízo ao estado e nem muito menos ao empresariado é um adiantamento de um ICMS que certamente esses empresários terão que recolher no futuro para o estado vão ser utilizados de forma antecipada para trazer benefícios para várias regiões e eu ressalto aqui esta primeira que será iniciada no Alto Paranaíba no município de Perdiz Sr. Presidente agradeço pela oportunidade e fica aí então os nossos agradecimentos ao governo por mais essa iniciativa e por mais esse atendimento não somente a esse parlamentar mas a esta casa e sobretudo a Minas Gerais Muito obrigado deputado Bosco com a palavra deputada Celis Laviola Boa tarde presidente doutor Jean boa tarde deputado Bosco boa tarde deputado Zé Reis boa tarde a todos os colegas que estão conosco de forma virtual e também a todos que nos acompanham pela TV Assembleia eu tenho acompanhado nessa casa desde 2018 a discussão de inúmeros projetos e ações que visam recuperar Minas Gerais e trazer de volta para o nosso estado o brilho de uma economia pujante e sólida que represente todo o nosso potencial desenvolver em meio a maior crise sanitária e financeira da nossa história é um desafio ainda maior é preciso ser visionário pensar à frente e enxergar além dos obstáculos para conseguir resultados positivos mesmo em meio a tantas adversidades a responsabilidade do governo de Minas e o compromisso dessa Assembleia Legislativa tem resultado em bons frutos para os mineiros a atração de investimentos para o estado por meio de protocolos de intenções assinados entre o governo e empresas privadas por exemplo já atraiu 120 bilhões em investimentos com previsão de criação de 57 mil empregos ainda na área econômica pensando no desenvolvimento de nossos municípios o BDMG lança editais para investir nessas situações o apreço do governo de Minas por seus servidores também merece ser lembrado são 853 municípios e 319.558 servidores públicos estaduais o que faz com que nossa máquina pública também seja grande e robusta colocar em dia o salário desses servidores é um grande desafio e ter pago o décimo terceiro foi um desafio vencido e que nós aqui agradecemos eu como servidora pública ao governador os ganhos no IPCENG também são significativos em 2018 o executivo encontrou o nosso instituto com dívidas que chegavam a 300 mil com contratos paralisados e desgastos com a instituição credenciadas hoje a dívida paga o IPCENG aumentou sua capacidade de atendimento na capital e no interior reativou contratos e ampliou o do número de instituições credenciadas e de serviços oferecidos somando 188 hospitais 989 clínicas e mais de 350 médicos em todo o estado para nós que estamos lá no interior deputados RIS isso mostra a importância que tem porque o servidor público e na sua grande maioria da educação eles estão lá e estavam sem o atendimento do IPCENG então isso fez uma grande diferença é um marco da administração atual fazer de Minas um estado maior e mais eficiente vai muito além de colocar a casa em ordem é preciso pensar a frente por isso trago uma importante discussão nessa tarde está nessa casa o projeto 2509 que cria o Centro Mineiro de Controle de Doenças Ensino Pesquisa e Vigilância em Saúde Ezequiel Dias sabemos que todas as propostas de alteração na estrutura e organização do estado precisam ser amplamente discutidas e este parlamento está de portas abertas para discussão esse é o nosso papel discutir os projetos e aperfeiçoar na medida do possível é a função do parlamentar o objetivo do projeto é dar corpo e robustez ao sistema de controle de doenças e pesquisa científica em Minas Gerais a proposta trazida pelo governo prevê a criação de uma instituição que pretende utilizar a estrutura da Fundação Ezequiel Dias e do Hospital Eduardo de Menezes referência no tratamento de doenças infectocontagiosas em nosso estado além da inclusão do serviço de vigilância de óbitos essa incorporação pode possibilitar a expansão de nossa capacidade de resposta a endemias pandemias e surtos para da união da experiência das instituições a pandemia de Covid-19 nos alertou para a necessidade de fortalecer e investir na ciência precisamos formular maneiras de nos transformar em um estado referência em pesquisa e produção de vacinas e insumos farmacêuticos hoje apenas a Fiocruz e o Butantan trabalham na produção de imunizantes contra a Covid no Brasil potencial que pode ser aumentado a partir do que propõe o projeto 2.509 dentre os pontos trazidos pelo projeto alguns me chamam atenção realizar pesquisas para o desenvolvimento científico e tecnológico no campo de saúde pública desenvolver e produzir medicamentos e insumos farmacêuticos promover ações laboratoriais de vigilância epidemiológica participar da formulação e implementação das estratégias e programas estaduais de controle de doenças e agravos e integrar redes de resposta nacional e internacional para que o centro se torne uma realidade e consiga tirar do papel os planos de se tornar uma instituição de referência em saúde pública serão necessários muitos investimentos hoje apesar de sua tradição de mais de 100 anos a FUNED tem uma estrutura ultrapassada e incompatível com a robustez da proposta para consolidar o desenvolvimento o governo planeja a construção de um novo laboratório que permitirá avanços inimagináveis na pesquisa em Minas o governo também planeja construir um novo prédio para o hospital Eduardo de Benizes com estrutura focada no desenvolvimento de conhecimento e na eficiência dos diagnósticos toda essa reestruturação foi pensada para que possamos antiver e dar respostas rápidas a situações de crise uma das ambições do projeto é transformar a FUNED em um polo produtor de vacinas efetivas e seguras parte dos recursos para a realização dos investimentos necessários para a estruturação do centro está prevista no acordo firmado entre a Vale e o governo de Minas incentivos que serão empregados de maneira justa em benefícios da sociedade mineira muitos pontos ainda precisam ser discutidos e ajustados é extremamente importante que durante a tramitação aperfeiçoemos o projeto para que nossos servidores públicos base para o funcionamento da saúde pública em Minas recebam tratamento adequado com todo o respeito que as categorias merecem também trabalharemos para garantir que todas as políticas públicas e serviços oferecidos sejam garantidos pelo projeto ainda é necessário destacar que nenhuma dessas ações que visam engrandecer a ciência e as instituições mineiras tem qualquer relação com privatização a essência da proposta é oferecer um serviço público ainda mais robusto e de qualidade que projete o nome de Minas tornando referência em respostas em situações de crise sanitárias protegendo os mineiros e ajudando a fortalecer políticas públicas fundamentais importante ressaltar que esse centro não vai causar nem prejuízo à escola de saúde isso já ficou já foi conversado já está sendo discutido e a assembleia vai poder atuar nessa situação meus caros colegas esse é apenas um dos grandes avanços que podemos ter com a aprovação do acordo da Vale é muito importante que esse projeto seja aprovado de forma rápida aqui nessa casa está em análise nessa assembleia por isso reforço necessidade de trabalharmos em conjunto pela sua aprovação a tragédia de Brumadinho jamais será esquecida e a Vale nunca deixará de ser responsabilizada mas o correto emprego dos recursos de reparação garantirá um salto histórico em Minas Gerais salto esse que nós estamos tentando rever e refazer também com relação ao desastre de Mariana que tomou conta do nosso Rio Doce que invadiu o nosso Rio Doce e que penamos até hoje para que ações efetivas sejam feitas nossa intenção é discutir e aprimorar sempre tenho convicção que avançaremos nas tentativas e construiremos juntos os melhores caminhos para atender as necessidades dos mineiros e das mineiras agradeço a toda agradeço a todos os colegas por me ouvir e agradeço a todo o público também e a importância e a eficiência que a gente assiste nessa forma nova de governar nos impressiona e nos anima a continuar nossa trajetória muito obrigada a todos muito obrigado deputada Celise com a palavra deputado Zé Reis senhor presidente nobres colegas a todos que nos assistem pelas redes sociais e a TV Assembleia estamos como todos sabem em momentos limitados de dificuldades tempos de grandes desafios e por isso exige de cada trabalhador trabalhadora de cada gestor público muito trabalho muita criatividade e muita disciplina como aqui colocou a minha antecessora deputada Celise Laviola o governo de Minas nesse sentido vem se empenhando fortemente no enfrentamento à pandemia e dentre esse enfrentamento inclui a busca de novos caminhos para o desenvolvimento econômico e da mesma forma o desenvolvimento social do grande gigante estado de Minas Gerais afinal de contas 853 municípios cada município com uma realidade não é tarefa fácil de ser gestor principalmente no Brasil desigual que vivemos e o que nos alegra seu presidente é ver um relatório do Banco Mundial Banco Mundial divulgado nessa terça-feira dia 15 de junho que nos apresentou uma boa notícia onde o estado de Minas Gerais está qualificado em segundo lugar do ranking nacional das 27 unidades da federação Minas Gerais está praticamente atrás do estado de São Paulo grande estado industrial pela própria natureza que reconhecemos entre os melhores estados para abrir e mais do que abrir manter um negócio mesmo nesse terrível momento que vivemos com este vírus que destrói famílias que destrói economias não só brasileira mas mundo afora o Banco Mundial que analisou dentre os critérios as boas práticas analisou os obstáculos regulatórios e aí a importância de um parlamento inovador como o nosso um parlamento que acompanha a gestão do executivo e por isso meu abraço e o meu reconhecimento ao nosso governador Romeu Zema não só o nosso governador mas toda a sua equipe em especial destaco aqui nesse momento o secretário de desenvolvimento econômico Fernando Passalho que tem diuturnamente trabalhado na busca de criação de novos métodos de investimentos e novas parcerias como aqui colocou o nosso outro colega antecessor deputado Bosco destaco aqui senhor presidente dentre essas implementações da forma de gerir de gestar a coisa pública o nosso Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais o BDMG muitos de nós diga-se de passagem já desistiu de um financiamento já desistiu de buscar recursos para o pequeno para o micro empreendedor e nós estamos vendo no ano de 2021 analisando os dados de 2020 o alcance da cifra de investimento de mais de 3 bilhões de reais 3 bilhões de reais gerido pelo Banco de Desenvolvimento ou seja o Banco de Desenvolvimento efetivamente cumprindo seu papel sendo Banco de Desenvolvimento só para a gente fazer um paralelo quando olhamos para o ano de 2019 nós éramos pouco mais de 900 milhões de investimentos e de aplicação pelo Estado afora quando olhamos para os percentuais de aplicação ultrapassamos 300% em relação ao ano de 2019 ou seja um banco que até então não tinha muito a oferecer quebra ao seu paradigma reinventa a história e aplica o maior montante de investimento financeiro da história da sua história de banco como sendo banco efetivamente uma outra boa notícia que aqui trago a todos que nos assistem que nessa semana especificamente o governo lançou uma inovadora ferramenta de apoio aos nossos 853 municípios que afinal de contas é nas cidades que vivem as pessoas e por isso construir um município próspero que ofereça boas oportunidades de trabalho que propicie a condições de vida aos seus moradores é necessário acima de tudo criar um ambiente de negócio forte criar condições de negócios saudáveis e por isso para desenvolver essa conjuntura perante as nossas cidades e isso já é uma realidade em todo o mundo que tem se formulado e implementado as suas políticas de atração de investimentos é que o INDI até então desconhecido o INDI que na verdade é uma agência de promoção de investimento e comércio exterior de Minas Gerais vinculado à sede acaba de lançar o guia de atração de investimentos para municípios ou seja aquele INDI cercado do seu ar-condicionado muito confortável agora abre suas portas para permitir que o município lá do meu sertão divisa com o estado da Bahia divisa com o estado de Goiás do nosso Norte de Minas ou que seja o nosso rico Triângulo Mineiro ou Sul de Minas ou Zona da Mata permita acessar de forma online esse nivelamento de informações portanto senhores prefeitos voltado aos nossos gestores municipais além de profissionais das outras organizações relacionadas ao desenvolvimento econômico e territorial cujo objetivo é justamente atuar nas parcerias atuar no saneamento das dúvidas da relação de todas as etapas de modo geral envolvidas na atração do envolvimento do empreendimento independente do porte do município ou do empreendimento pleiteado portanto senhores prefeitos corram lá no site do INDI justamente para buscar as suas informações o governo de Minas repito tem buscado soluções criativas e parcerias para destravar o desenvolvimento do estado tornando o nosso estado de Minas Gerais as suas origens gerando oportunidade para o futuro gerando emprego e desenvolvimento para todas as nossas regiões de modo geral concedo uma parte a nossa amiga Celise Laviola obrigada deputado Zé Reis eu quero também como fiz com o deputado busco parabenizá-lo pela sua atuação junto ao governo de estado por conseguir envolver a secretaria de desenvolvimento levando para o interior essa diferença que o governo hoje faz de estar lá nos nossos municípios de estar presente e você tem uma atuação importante nisso deputado Zé Reis porque a gente tem lá junto com o secretário Fernando buscado levar melhorias e empreendimentos para os nossos municípios tão sofridos os meus no leste os seus no norte e nós juntos buscando melhorias e resultados que atinjam todos os mineiros porque todas as regiões estão sendo privilegiadas e estão levando empreendimentos melhoria e emprego para a sua população essa é a grande diferença do governo que hoje nos une em Minas Gerais muito obrigado deputada Celise pelas sinceras e muito pontuadas colocações muito obrigado e parabéns e aqui senhor presidente para já na minha finalização do meu recado a todo o nosso grande estado de Minas Gerais eu quero aqui destacar que o momento não é fácil mas este sim é um governo sério é um governo transparente é um governo que tem demonstrado a sua eficiência lá na ponta lá na vida do cidadão lá na favela lá nos nossos bairros onde o cidadão de fato vive e de fato o cidadão está portanto exponho aqui o meu orgulho de fazer parte como vice-líder deste governo e lutarmos para dias melhores para todo o nosso estado e é claro um governo forte um parlamento forte e aqui destaco as grandes conquistas trabalhadas saídas dessa casa criadas nessa casa pelos nossos setenta e sete deputados né uma forma guerrida dedicada comprometida pelo nosso presidente agostinho fazendo história em Minas Gerais e por fim de fato efetivamente quero aqui trazer alegria da minha cidade natal minha cidade barranqueira minha querida cidade de januária da qual terá honra e o prazer de receber na data de amanhã o nosso governador Romeu Zema com toda a sua comitiva toda a sua comitiva para olhar de perto a nossa realidade lançar inclusive o plano de desenvolvimento do norte levar a boa notícia do nosso decreto na data de ontem da qual um auxílio que beneficiará mais de um milhão de famílias no valor de 600 reais em taxa em valor único em parcela única que será acreditado agora no dia 1º de agosto ideias que saiu dessa casa ideias que foram concebidas e construídas juntamente com o governador com um governo sério um governo que enxerga além do nosso tempo e eu tenho certeza a presença do governador que além do plano de desenvolvimento do norte levará esperanças e levará mudanças para a nossa região desde aquele posto artesiano que está com aquela dona Maria sem água na torneira até a desburocratização principalmente no tocante aos investimentos do agronegócio os investimentos da indústria que temos potencial até a tão sonhada pavimentação da nossa MGC 479 rodovia de quase 70 anos criada por Juscelino Kubitschek o nosso grande presidente desde o anel rodoviário anel norte na nossa capital do norte cidade de Montes Claros seja o sonho da travessia do rio São Francisco lá na cidade de São Francisco inclusive estarei lá juntamente na próxima sexta-feira depois de amanhã também companhia do nosso governador seja o nosso asfalto pintópolis Urucuia também que estaremos visitando seja a nossa interligação Itacarambi São João das Missões nossa tribo nossa reserva indígena a maior concentração dos povos indígenas os povos Chacriabá 70% dos povos indígenas do estado de Minas Gerais está na cidade de São João das Missões interligando Manga Montalvânia o porto Ilhéus o porto do Maranhão interligando ao mundo o norte de Minas para o mundo trazendo riqueza trazendo renda gerando oportunidades efetivamente na vida da nossa gente gente que merece dignidade merece respeito e por isso do orgulho de fazer parte de uma equipe de estar corpo a corpo andando nas ruas ouvindo as pessoas acompanhando nossa vacinação inclusive amanhã estaremos com o prefeito Maurício Almeida vacinando nossos professores acima de 50 anos vacinando nossas grávidas e nossas puérporas sem comorbidades ou seja cidade de Januária que foi brindada como a primeira cidade que esteve em seu solo mineiro as vacinas do Covid agora recebe a presença física do nosso governador com toda a sua equipe portanto minha gente meu muito obrigado vamos juntos e conte comigo obrigado presidente muito obrigado deputado José Reis não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comissão extraordinária das privatizações pelo bloco minas são muitas efetivo deputado coronel Sandro deputado Bruno Engler deputado delegado Eli Grilo suplentes deputado Braulio Brás deputado Oswaldo Lopes deputado Rafael Martins pelo bloco deputado Luiz Humberto Carneiro efetivo deputado Guilherme da Cunha suplente deputada Laura Serrano pelo bloco democracia e luta efetivo deputado Betão suplente deputada Beatriz Siqueira designa as comissões a presidência no uso das atribuições que lhe confere no inciso 19º do artigo 82 regimento interno designa os membros das comissões permanentes que participarão das reuniões conjuntas previstas no parágrafo do artigo 204 destinada a apreciação dos projetos de que trata a subseção 2 da seção 4 do capítulo 1 do título sétimo do diploma procedimental as quais regerciam pelas normas complementares constantes desta decisão pela comissão de administração pública deputados João Magalhães Duarte Bixi pela comissão de agropecuária deputado delegado Elie Grilo e coronel Sandro pela comissão de assuntos e coronel Henrique pela comissão de assuntos municipais deputada Rosângela Reis deputado Cleitinho Azevedo pela comissão de constituição e justiça deputado Sávio Souza Cruz deputado Charles Santos pela comissão de cultura deputado Bosco e professor Wendel Mesquita pela comissão de defesa do consumidor deputado Bartô deputado Dorgal Andrada pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputado Ana Paula Siqueira deputado Andréia de Jesus pela comissão dos direitos da pessoa com deficiência deputado professor Wendel Mesquita deputado Zé Guilherme pela comissão de desenvolvimento econômico deputado Tiago Cota deputado Dalmo Ribeiro Silva pela comissão de direitos humanos deputada Andréia de Jesus e deputada Leninha pela comissão de educação deputada Beatriz Sequeira deputado Betão pela comissão de esportes deputados Zé Guilherme e Fábio Avelar pela comissão do meio ambiente deputados Noraldino Júnior e Leandro Genaro pela comissão de minas e energia deputados Rafael Martins e Bernardo Mucida pela comissão de participação popular deputados Marquinho Lemos e professor Cleiton pela comissão de saúde deputado João Vitor Xavier e doutor Wilson Batista pela comissão de segurança pública deputados Sargento Rodrigues e a deputada delegada Sheila pela comissão do trabalho deputado Selinho Citrocel e deputado Douglas Melo pela comissão de transporte deputado Léo Portela deputado Neilando Pimenta pela comissão de fiscalização financeira deputado Elita Arquínio deputado Carlos Soares Braulio Brás Dorgal Andrada deputada Laura Serrano deputado Ulisses Gomes deputado Zé Reis Normas complementares para reunião conjunta a que se refere o parágrafo primeiro do artigo 204 do regimento interno Os membros designados dessa decisão poderão participar da discussão e votação do parecer na comissão de fiscalização financeira e orçamentária com direito a voz e voto Os membros referidos no item 1 terão direito a voto na comissão de fiscalização financeira e orçamentária relativamente apenas às matérias abrangidas pela competência das comissões por eles representadas Na ausência de um dos membros relacionados no item anterior o líder de bancada ou bloco parlamentar poderá indicar ao presidente da comissão de fiscalização financeira um substituto A comissão de fiscalização financeira poderá reunir-se com representantes ou grupos de representantes das comissões a fim de discutir os projetos a que se refere essa decisão O quórum para a abertura dos trabalhos e para a deliberação será o da maioria dos membros da comissão de fiscalização financeira A designação do relator será feita pelo presidente da comissão de fiscalização financeira 24 horas após o término do prazo de apresentação de emendas As emendas serão entregues na gerência geral de apoio às comissões no prazo regimental Sala das Comissões 16 de junho de 2021 A presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei 2154-2020 seja distribuído às comissões de justiça e de saúde Ficam mantidos demais atos processuais praticados até o momento Mesa da Assembleia 16 de junho de 2021 A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 8.309 2021 da comissão de assuntos municipais 8.336 2021 da comissão de educação publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 16 de junho de 2021 As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões Comissão de Segurança Pública a reunião ordinária de 9 de 6 de 2021 Comissão de Administração Pública e de Transporte reuniões extraordinárias de 15 de 6 de 2021 e comissões de Segurança Pública e de Saúde reuniões extraordinárias de 16 de 6 de 2021 Ciente Publicse Requerimentos sujeitos a despacho do presidente Requerimento ordinário número 1045 2021 do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 2261 2020 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno requerimento requerimento ordinário número 1047 2021 dos deputados Clayton e outros solicitando que seja constituída comissão parlamentar de inquérito para no prazo de 120 dias investigar fatos determinados consistente na possível prática de ilegalidades na gestão da companhia energética de Minas Gerais desde 2019 até a presente data gerando prejuízos ao interesse público quais sejam a contratações diretas realizadas desde janeiro de 2019 sem a prévia realização de licitação em desconformidade à lei e à Constituição da República de serviços de consultoria e assessoramento técnico tanto pela CEMIG como pelas suas subsidiárias ocasionando prejuízo ao interesse público b realização de alienações de ativos e ações da CEMIG a partir de janeiro de 2019 relacionadas à sua participação societária na Renova Lide e Taesa em desconformidade à lei e à Constituição ocasionando prejuízos econômicos ao interesse público c prática de condutas ilegais e imorais por parte de diretores e empregados públicos da CEMIG e de suas subsidiárias desde janeiro de 2019 bem como de particulares por ele contratados no âmbito da execução contratual consistente em condicionar a liberação de pagamentos de medições contratuais à subcontratação de terceiros por parte das contratadas pela CEMIG e suas subsidiárias configurando possível prática de advocacia administrativa e conflito de interesses de prática ilegal e antieconômica da transferência de atividades administrativas da CEMIG para São Paulo gerando assim prejuízo ao interesse público estadual a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 25º do artigo 232 do regimento interno pela ordem presidente com a palavra pela ordem professor Cleito presidente deputados e deputadas nós os encontramos nessa tarde numa tarde histórica quando essa assembleia ela aprova a abertura dessa CPI relacionada à CEMIG nós temos desde o ano de 2019 nos dirigido ao povo de Minas Gerais ao grupo de deputados para questionar uma série de irregularidades que acontecem no âmbito dessa empresa que eu considero um dos grandes patrimônios do povo de Minas Gerais a CEMIG que tanta história representa para o nosso povo tem sido nos últimos meses sucateada precarizada e nós temos provas de grande materialidade de que irregularidades que estão sendo investigadas pelo Ministério Público precisavam também ser investigadas por essa assembleia a desidratação da empresa com prejuízos que podem ser exorbitantes no que diz respeito à venda da renova a venda da participação da CEMIG na Light e essa tentativa agora de se vender a participação da CEMIG na Taesa tem demonstrado que a paulistanização da nossa companhia energética não pode ficar impune a abertura de uma CPI é exatamente para que possa ser investigado tudo o que está acontecendo ali para que nós possamos ouvir pessoas do mercado energético pessoas que trabalham trabalharam na CEMIG que muito tem a nos contar quero agradecer aos 26 deputados que atenderam esse nosso chamado e agradecer acima de tudo ao apoio que nós recebemos nessa nesse conjunto de investigações de tantas pessoas que querem o bem da empresa empresa essa que tem que ter a sua história preservada eu repito presidente nós não estamos discutindo aqui a questão da privatização isso é um outro momento nós estamos trazendo para essa casa um debate uma discussão e uma investigação porque o povo de Minas Gerais está sendo lesado esse patrimônio está sendo desidratado propositadamente para se gerar um desconforto na população e justificar uma possível venda dessa companhia quero então aqui dizer sobretudo aos servidores da CEMIG aqueles que tanto esperavam por esse momento que essa casa ela não se furtou dessa investigação e a Assembleia de Minas nessa tarde abre mais uma página importante na sua história porque eu tenho certeza que essa investigação ela nos levará a verdade e a verdade é aquilo que nós desejamos que apareça obrigado presidente obrigado professor Cleito parabéns pelo feliz trabalho que faz nessa casa senhoras e senhores deputados senhoras deputadas entraremos agora em processo de votação de requerimentos votação votação do requerimento 6.442 2020 da comissão dos direitos da mulher a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silésio em votação o requerimento você acompanha a votação do requerimento da comissão dos direitos da mulher para que seja encaminhado ao secretário de estado de governo pedido de informações acerca da regulamentação da lei número 23.175 de 2018 no âmbito da saúde pública no estado essa lei combate a violência obstétrica em minas gerais e garante atendimento humanizado às gestantes votaram sim 15 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento passar a presidência para o deputado professor Cleito para a votação de requerimento de minha autoria votação do requerimento número 7740 barra 2021 do deputado doutor Jean Freire a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o substitutivo número 1 você você acompanha você acompanha a votação de um substitutivo ao requerimento do deputado doutor Jean Freire para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao secretário de Estado de Governo pedido de informações sobre a execução da emenda número 1068 da revisão do plano plurianual de ação governamental de 2019 que teve como objeto do gasto reformar e equipar as delegacias especializadas de atendimento a mulher localizadas em Teófilo Otone e Diamantina sendo 40 mil para Teófilo Otone e 60 mil para Diamantina votaram sim 15 senhores deputados e senhoras deputadas não houve voto não ou em branco está aprovado o requerimento o substitutivo número 1 aprovado devolvo a presidência ao deputado doutor Jean Freire obrigado professor Cleito votação do requerimento 7.939 2021 do deputado Ulisses Gomes a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 você acompanha agora a votação de um substitutivo ao requerimento do deputado Ulisses Gomes para que seja encaminhado ao governador do estado pedido de informações sobre o estágio atual de instalação e funcionamento do projeto P7 criativo orçado em 67 milhões de reais sendo 17 milhões vindos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e o restante da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais a Codêis a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silese em votação requerimento Você acompanha agora a votação de um requerimento da deputada Ana Paula Siqueira para que seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas pedido de informações sobre a autuação realizada pelo Instituto em desfavor da empresa Gerdau Assominas S.A. pela invasão ao perímetro do Monumento Natural da Serra da Moeda Votaram sim 14 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento Votação de requerimento 8.602 de 2021 da deputada Ana Paula Siqueira A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio Em votação o requerimento Você acompanha agora a votação de um requerimento da deputada Ana Paula Siqueira para que seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas pedido de informações a respeito da existência de autorização concedida pelo órgão à empresa Gerdau Assominas para o fechamento dos acessos de veículos ao monumento natural da Serra da Moeda bem como sobre as razões e condições para adoção dessa medida votaram sim 12 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento número 8.112 2021 do deputado Elita Arquim na mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silese em votação o requerimento você acompanha agora a votação do requerimento do deputado Elita Arquim para que seja encaminhado ao secretário de estado de fazenda pedido de informações sobre o pagamento das indenizações referentes à lei número 23.137 de 10 de dezembro de 2018 que trata do pagamento de indenização aos filhos de rancenianos que foram separados dos pais de forma compulsória vamos acompanhar vamos acompanhar a votação votaram sim 15 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento a presidência a presidência a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 17 às 14 horas com a hora do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira direto do plenário da assembleia legislativa e a reunião